Eu acho que, assim, como eu trabalhei muito tempo como repórter também, entrevistando pessoas, tem gente que parece que nasceu pra olhar pra câmera. Ela tem, assim, ela tem vontade de falar com a lente. E tem gente que tem pavor da lente, né? Então, eu percebo que tem gente que se coloca, isso já que chama critiquer... Por favor, por favor. Aqui vai a minha crítica, minha gente. Eu não gosto de conteúdos em que a pessoa tá muito mais preocupada com ela como emissor do que em quem tá ouvindo do outro lado. Que é a pessoa que só se preocupa em se eu tô bem, se eu tô arrumada, se eu tô isso. Que não sai desse pequeno raio do ego dela, sabe? Eu não me interesso em entrar dentro da outra pessoa, em ser ela. Eu me interesso pelo que aquela pessoa tem pra colaborar, pra contribuir, pra trazer de pauta, pra me fazer refletir, falar, nossa, que legal, nunca ouvi falar nisso, nunca pensei nisso, que bacana. Então, esse tipo de coisa, eu quero ser famosa, tanto faz o assunto ou a forma, não me interessa. Então, metade do planeta já não traz, não é do meu... Não preenche, né? Não preenche, não serve pra mim, pra ocupar meu tempo ouvindo. Então, eu gosto de qualquer coisa. Eu ouço qualquer tipo de podcast que traga alguma coisa, ou nova, ou um ângulo pelo qual eu ainda não tinha pensado, nunca tinha olhado, que interessante, que colabore, que agrega alguma coisa pra mim. Eu falo, ah, mas você é muito chata. As pessoas dizem isso. Porque, às vezes, é só um passatempo. Legal, mas quando eu quero um passatempo, eu falo, então, agora isso aqui é pra passatempo. Mas, pra mim, o podcast, ele é tão poderoso, que ele entra direto no meu cérebro. Imagina a distância que tá a minha orelha do meu cérebro aqui, e que fica entrando em estéreo, por duas vias. Então, chega duplo, sabe assim? E chega intenso. Então, pra mim, é tão importante o meio podcast, que eu prefiro escolher aqueles que vão me trazer algum ensinamento, uma reflexão, uma coisa leve, inspiradora, mas não só bobageira, sabe? Bobagem, a gente já brinca o dia inteiro. Tem memes, tem bobagem. Não preciso de mais um canal de uma hora de bobagem. Não preciso de mais um canal de uma hora de bobagem.